Princípio de incêndio registrado na manhã de hoje em Balneário Camboriú, o que está acontecendo, né? Vira e mexe, né? Nesses últimos tempos, algum restaurante, alguma lanchonete, está sofrendo o princípio de incêndio, algumas até incêndio um pouco mais grave. Vamos saber os detalhes, o repórter Adilson de Souza foi em busca da informação para a nossa comunidade. Confira! Nos últimos dias nós temos anunciado aqui pela programação de jornalismo da Rádio Menina, muitos princípios de incêndio em restaurantes, principalmente na cidade de Balneário Camboriú, mas também em Camboriú e na região. Por isso, nosso contato com o Tenente Chardon, do Corpo de Bombeiros, para justamente esclarecer o que vem acontecendo, para que isso aconteça e quais os cuidados que as pessoas devem ter, mas quais são os principais motivos, no momento, tenente desses princípios de incêndio que estão acontecendo em restaurantes e similares. Boa tarde! Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. Realmente, a gente ouve realmente esse acréscimo, o número de ocorrências de incêndio nos restaurantes da nossa região. Na verdade, Adilson, a maioria dos princípios de incêndio que a gente atendeu nesses últimos tempos agora, se deve geralmente ao acúmulo de gordura e óleo nas coifas, naquelas coifas exaustores e depuradores que possuem nas cozinhas desses estabelecimentos. Na verdade, o que muitos estabelecimentos acabam fazendo, deixando, é o acúmulo de gordura e óleo de coxão nessas coifas, nesses exaustores, o que, aliado a uma fonte de calor, acaba ocasionando o princípio de incêndio. Então, na verdade, a nossa orientação é para que mantenham esses equipamentos sempre limpos, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Equipamentos elétricos ligados à energia também são causadores? Também são causadores. Equipamentos elétricos que muitas vezes ficam próximos de fontes de calor e geralmente dentro das cozinhas dos restaurantes. Isso que é o mais grave. A nossa orientação é para que deixe esses equipamentos longe das fontes de calor, mantenham esses equipamentos limpos também, como principalmente as corfas e os exaustores, e mantenham os sistemas preventivos em dia. Porque caso aconteça um princípio de incêndio ou incêndio, a edificação tenha lá as ventilações permanentes para a saída da fumaça ou saída de gás, caso ocorra esse vazamento. E também o extintor de incêndio, para se houver o princípio de incêndio, eles dêem o primeiro atendimento. E também a sinalização de abandono do local, se caso aconteça um incêndio, que as pessoas possam sair em segurança até a chegada das viaturas de emergência. Em relação à fiscalização e lei sobre isso, lei que entrou em vigor no Estado em setembro do ano passado, reforçando a prevenção contra incêndios. E, segundo as informações que temos, a nova legislação, o Estado passou a ser o único responsável pela fiscalização da segurança contra incêndio e pânico de estabelecimentos comerciais e indústrias. É isso, Tenente? É isso mesmo, Nilson. Na verdade, depois daquele evento trágico daqui, veio as leis que conferiram ao Corpo de Bombeiros o poder de polícia administrativa. Então, o que acontecia é que, até então, o Corpo de Bombeiros fazia vistoria, mas não podia sancionar o local. E a gente se utilizava do Ministério Público, geralmente, para fazer isso. O que acontece hoje é que o bombeiro pode, sim, emitir sanções ao local que não cumpre essas exigências do Corpo de Bombeiros. Então, o bombeiro pode embargar, pode multar, pode interditar, pode notificar. E é o que o Corpo de Bombeiros vem fazendo paulatinamente desde a aprovação dessa lei de prevenção e sinistro que ocorreu aqui no Estado. Então, o que a gente pede aos estabelecimentos é, aqueles estabelecimentos que ainda não estão de acordo com as exigências do bombeiro, que procurem se regulamentar o mais rápido possível, se regularizar, para que não tenha nenhum problema futuro. Apesar que, no momento disso, a gente já consegue cobrir praticamente 100% dos estabelecimentos comerciais que atuam na região. Então, quer dizer que essa mudança deu uma diretriz diferente aos trabalhos e veio ajudar, na realidade, o Corpo de Bombeiros no seu trabalho e nas licenças que são liberadas, né? Ah, na verdade, sem dúvida. É porque, na verdade, o que acontece hoje é que o Poder Executivo Municipal, as prefeituras, elas não podem mais emitir o alvará de funcionamento sem a liberação do Corpo de Bombeiros. Então, todo o estabelecimento comercial hoje que funciona, que vai lá retirar o seu alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal, ele, obrigatoriamente, tem que estar de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. Ele tem que ter o hábito da edificação ou tem que ter o seu atestado de funcionamento anual ou atestado de edificação e regularização. E isso, na verdade, hoje ele não pode funcionar. O Corpo de Bombeiros hoje, quando sabe que tem um estabelecimento que não está de acordo com as normas, a gente vai lá, notifica o local e, se houver, se for o caso, a gente também pode multar e, se houver risco iminente para a população, para as pessoas que estão ali, a gente pode até, em última instância, interditar o local. Quando isso acontece, o que a gente vem noticiando, princípio de incêndio em locais, restaurantes e similares aqui da região, após a constatação, vocês fazem uma fiscalização lá para ver se está tudo ok e como é que funciona? Na verdade, o que é feito no local após qualquer incêndio que acontece nos estabelecimentos ou até mesmo nas edificações multifamiliares ou unifamiliares é a perícia de incêndio. O perito do Corpo de Bombeiros vai lá no local, faz a perícia e identifica a causa. Se a causa foi apenas um descuido ou um caso fortuito que não tenha nada a ver com os sistemas preventivos que a edificação tem, ou seja, se a edificação está regular perante o Corpo de Bombeiros, mas acabou acontecendo incêndio, que pode ocorrer também, a gente só orienta o proprietário da edificação ou do estabelecimento. Agora, se aquela edificação está em desacordo com as normas ou se aquele incêndio ocorreu justamente pela falta de um sistema preventivo ou por aquele estabelecimento não cumprir as normas do Corpo de Bombeiros, aí assim a gente toma as providências necessárias, notificando, multando ou se for o caso, até mesmo interditando. Tenente Rodrigo Chardon, Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde a Dias, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Então fique atento, você dono de estabelecimento, dono de restaurantes e similares, atento em relação ao manuseio dos equipamentos e também das licenças e o que está autorizado ou não no seu estabelecimento comercial. Eu sou a Dilson de Souza, falando para o Estação Notícia.